Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o que significa fatura em fechamento do Banco Pan, é uma pergunta recorrente no canal. Todo cartão de crédito pessoal vai possuir uma data de fechamento. Essa data geralmente é escolhida pelo cliente e naquela data automaticamente todas as compras que foram realizadas naquele mês vão ser processadas. Então, por exemplo, se sua fatura do cartão do Banco Pan tem a data de fechamento dia 20, significa que tudo que você comprar após essa data, após essa data de fechamento, só vai ser lançado na próxima fatura, a fatura do mês seguinte. Então, o banco vai fazer todo o cálculo ali até a data de fechamento, quanto foi que você gastou, quais foram as compras que foram feitas. Então, geralmente, quando aparece fatura em fechamento no Banco Pan, significa que o ciclo de faturamento para aquele período ali está chegando ao fim. Então, a fatura está sendo processada, os valores finais estão sendo calculados, quanto foi que você consumiu. Então, esse valor é calculado com base nas suas transações, nas atividades que você fez naquele período específico. Então, logo após eles fazerem esse processamento do fechamento da fatura, eles vão gerar a fatura final e aí vai incluir todos os gastos, também os encargos, caso tenha no seu cartão, durante aquele período. Então, só depois disso é que essa fatura vai ser enviada para você realizar o pagamento. Então, é ideal que você conheça a data de fechamento da sua fatura, é muito importante para que você consiga controlar seus gastos. E a data de fechamento, basicamente, é considerada o melhor dia de compras, tá? Por quê? Porque tudo que você comprar daquela data de fechamento até a data de vencimento, não vai ser computado nessa compra do mês, só vai entrar na compra do mês seguinte. Então, você acaba tendo um prazo maior para realizar o pagamento das suas compras, tá? Mas, basicamente, é isso. Fatura em fechamento, banco PAN, significa que as compras que você realizou naquele mês estão sendo copiladas e o banco vai gerar a sua fatura final para você realizar o pagamento na data de vencimento. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.